Até amanhã Eu volto pra te ver, oh mulher De ti gosto mais que outra qualquer Não vou por gosto, o destino é quem quer Adeus é pra quem deixa a vida É sempre na certa em que eu jogo Três palavras vou gritar por despedida Até amanhã, até já, até logo Até amanhã, se Deus quiser Se não chover, eu volto pra te ver, oh mulher De ti gosto mais que outra qualquer Não vou por gosto, o destino é quem quer Até amanhã, se Deus quiser Se não chover, eu volto pra te ver, oh mulher De ti gosto mais que outra qualquer Não vou por gosto, o destino é quem quer O mundo é um samba em que eu danço Sem nunca sair do meu brilho Vou cantando o teu nome sem descanso Pois o meu samba, tu és o estribilho Até amanhã, até amanhã, se Deus quiser Se não chover, eu volto pra te ver, oh mulher De ti gosto mais que outra qualquer Não vou por gosto, o destino é quem quer Até amanhã, se Deus quiser Se não chover, eu volto pra te ver, oh mulher De ti gosto mais que outra qualquer Não vou por gosto, o destino é quem quer